A partir de hoje a tarifa do transporte coletivo custa R$ 3,30. Cobradores e passageiros reclamam da falta de troco e no terminal do centro a indignação se deve à falta de segurança. Em todos os ônibus as placas anunciam o novo valor da tarifa que oficialmente custa R$ 3,30 e divide opiniões. Sempre tem que ter esse aumento, todo tempo a gente vem pagando isso, então a gente espera uma boa melhora, tanto dos ônibus como também de esperar na parada demorar mais pouco. Está sendo muito difícil e às vezes a gente não tem para pagar e às vezes a gente tem que dar um jeito para conseguir. A meia passagem estudantil foi mantida em R$ 1,50. Nos terminais as reclamações mais comuns ainda são pela demora dos coletivos. Tem que melhorar os transportes dos ônibus que a gente passa uma hora ali aqui, olha, a gente fica aqui. E dentro dos ônibus a reclamação é outra. A maior dificuldade para passageiros e cobradores nesse primeiro dia da nova tarifa é o troco. É que muitas pessoas normalmente não têm os R$ 3,30 trocados para dar na passagem de ônibus. A opção seria utilizar o cartão cidadão para passar com maior facilidade na catraca. Ficar ruim é porque o pessoal nunca tem os... a gente nunca vai ter o troco para dar para eles. Se fosse R$ 3,25 dá, porque é um valor até baixo e bom para passar o troco, porque R$ 3,30 nunca ninguém chega com os R$ 3,30. Sempre vem com R$ 5,00, R$ 4,00 e a gente fica sem nenhuma moeda na gaveta. Você acha que está sendo difícil ter troco aqui por causa desse valor de R$ 3,30? Com certeza, não só para a gente, mas como para eles também. Dá muito problema, muita dor de cabeça. No terminal da Matriz, os passageiros reclamam mesmo e da insegurança. Algumas pessoas dizem que já foram assaltadas enquanto esperavam pelos coletivos várias vezes. Durante esta reportagem, nossa equipe flagrou a ação de quatro homens que assaltaram um aposentado na porta do ônibus. Enquanto uns distraíam as pessoas, simulando uma confusão, este homem puxou a carteira do senhor. Sem nenhuma reação e ainda muito nervoso, ele conversou com a nossa equipe. Levaram o quê? Na identidade, levaram tudo. Foi roubado, hein? A nossa produção entrou em contato com a assessoria da Polícia Militar para explicar sobre o policiamento no centro da capital. Mas nossas solicitações não foram atendidas até o fechamento desta edição. Cerca de 800 pessoas foram atendidas na Fundação Alfredo da Mata. É que domingo se comemora o dia mundial de combate à ranceníase. Na recepção da Fundação Alfredo da Mata, muitas pessoas aguardavam por atendimentos. Todas passaram por triagem e depois por consultas médicas. O foco do mutirão foi para chamar a atenção sobre o combate à ranceníase. Mas a diretora técnica da Fundação alerta. Qualquer pessoa pode identificar facilmente qualquer tipo de doença de pele. E é preciso procurar ajuda médica o quanto antes. Todas aquelas manifestações que você percebe na sua pele, que você acha que não é normal, não custa procurar. Não precisa ser o dermatologista na primeira vez. Você pode ir na unidade de saúde e procurar um clínico mesmo. Todo médico está capacitado para observar e para avaliar e para fazer diagnóstico de doenças da pele. Até a década de 90, o Amazonas era o estado do Brasil com o maior número de casos de ranceníase. Hoje o estado caiu para a 18ª colocação. É que a informação sobre a importância do diagnóstico precoce tem chegado cada vez mais rápido à população. Seu Francisco veio em busca de ajuda por causa da dermatite nos pés. Aqui ele foi orientado e já começa a fazer o tratamento. Coçava muito e não tenho uma disponibilidade de vir durante a semana. Então aproveitei hoje que está tendo esse mutirão. O próximo mutirão na Fundação Alfredo da Mata vai ser feito entre os meses de março e abril. Hoje começou mais uma edição do programa de emagrecimento Manaus Mais Saudável. São mais de 100 pessoas inscritas. Determinação. Força de vontade. Foco. Essas palavras têm força mesmo? Sonho que eu realizei, porque eu nunca imaginava na minha vida assim, emagrecer mais. Eu só pensava assim em fazer uma cirurgia. Só emagrecer a base de cirurgia, né? 45 quilos. Emir Fadu ganhou a edição passada do Manaus Mais Saudável e está participando pela segunda vez. Acabei perdendo 30 quilos, né? Fiquei muito feliz, né? As mudanças para melhor na minha vida foram muitas, né? E acabei ganhando a competição no percentual de gordura, né? Os dois juntos, praticando esporte, fazendo dieta juntos, mudando radicalmente a nossa vida, né? Márcio quer sair do sedentarismo e melhorar a saúde e confia no programa. Entrar no programa eu acho que vai fazer uma diferença para a minha vida, né? São nove equipes e os organizadores usam a tática de competição para motivar os inscritos. É um programa que vem mudando vidas e por estar mudando vidas é o que torna a gente mais forte para a próxima edição. Nós colocamos eles para fazer atividades em equipe e cada equipe competindo com a outra equipe. Mas na verdade é uma competição interna, né? Você tem que competir com você mesmo. Já são mais de quatro toneladas de peso corporal perdidos em quatro edições do Manaus Mais Saudável. Nesta quinta edição, os organizadores tentam vencer a expectativa de perder mais uma tonelada de peso corporal. Cerca de 400 pessoas já emagreceram nas quatro edições anteriores. Nesta quinta, mais 100 tentam mudar de vida. Nutricionistas, psicólogos, educadores físicos, profissionais experientes para reabilitar pessoas que querem ser mais saudáveis. Juntamente com o educador físico, traçar planos, metas para que favoreçam esse emagrecimento. Leonardo Mendes está estreando no Manaus Mais Saudável como educador físico. Hoje sabemos que a obesidade é uma doença que está crescendo cada vez mais mundialmente, né? E aqui em Manaus é um evento muito importante, né? Para a população amazonense. Mais do que emagrecer, o Manaus Mais Saudável é mudança de comportamento e começo de uma nova vida. Fevereiro está começando, semana que vem e com ele o carnaval. A escola de samba parecida fez ensaio técnico hoje. E a nossa repórter Mariana Rocha foi lá conferir. Oi, Mariana. Olá, Márcia. Manau já vive o clima de carnaval. Dia 25 de fevereiro tem desfile das escolas de samba no sambódromo aqui da capital. E as escolas nos seus bairros já fazem os ensaios técnicos aí se preparando para o grande dia. Hoje, sabe quem está aqui com a gente? O pessoal da escola de samba parecida. A verde e branca que esse ano vai falar dos 300 anos da aparição de Nossa Senhora Aparecida. Eu estou aqui com o Fabrício Nascimento, é vice-presidente da escola. Como é que vem a Aparecida esse ano, Fabrício? Com certeza. A Aparecida é tetracampeã do carnaval. Aparecida focada em mais um desfile. E a Aparecida tem a honra de contar a história da nossa padroeira. Padroeira do Brasil, Nossa Senhora da Conceição Aparecida. Somos Aparecida por causa dela. Porque há mais ou menos 100 anos atrás, os padres vieram para Manaus e fundou no Pai de Aparecida a primeira igreja. O Pai era bairro dos Topos, virou Aparecida. Hoje, a escola é Aparecida. Então, é uma honra para nós contar essa história e buscar o pentacampeonato. São 36 anos de escola. Agora ela tenta o pentacampeonato, esse ano no sambódromo. Vamos ver aqui o casal mirim de mestre sala e porta bandeira e ouvir o samba da Aparecida. A mocidade canta em louvação, com muita fé e devoção. Salve a santa padroeira, eternizada em nossa bandeira. A mocidade canta em louvação, com muita fé e devoção. Salve a santa padroeira, eternizada em nossa bandeira. Isso aí, Márcia! Essa é a escola de samba, Aparecida, pronta para o carnaval desse ano. Eu volto com você no estúdio. Muito obrigada, Mariana Rocha. O Jornal em Tempo termina aqui. Uma ótima noite para você e até a próxima. Música 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 Legenda por Sônia Ruberti